Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando mais um programa Tala Mídia. Sim, receba. Aqui na sua TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude. TV Metrópole, sem dúvida, uma das TV que hoje está aí. Ganhando espaço, principalmente na televisão cearense, por conta dos programas. E também pelos grandes profissionais que estão aí trazendo essa qualidade de áudio, qualidade de vídeo. E também uma programação voltada especialmente para você que gosta das raízes, das raízes nordestinas. E também do conceito da qualidade de programas que trazem aí pessoas da terra para mostrar um pouco do seu talento. E o programa Tala Mídia, que você sempre acompanha aqui pelas redes sociais e também pelo canal 16.1. O canal que faz a TV Metrópole, batendo papo sempre com amigos e convidados e abordando temas que estão aí a cada dia. Então, para você que está querendo participar do programa Tala Mídia, me chama lá ou chama o produtor do programa, o diretor, para poder dar sugestões de quadros ou até mesmo de programas, de convidados que possam vir aqui no programa. E o assunto hoje, continuamos com saúde, né? Trazendo esse novo nicho para a TV Metrópole, perdão, que é a saúde. Quem é que não gosta de cuidar da saúde? E nada melhor do que esse cara que está sempre do meu lado aqui, recebendo os convidados, tirando algumas dúvidas. O nutricionista funcional, Laerte Lobo. Fala, Biola. Mais uma vez aqui ao seu lado, cara. Satisfação. E hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre suplementação, né? Já antecipando um pouco o tema do programa para vocês, a gente vai falar sobre alguns suplementos. Quais valem a pena? Quais não valem? É mito? É verdade? Então, eu e o Biola hoje vamos discutir um pouco sobre esse tipo de suplementação, né, Biola? É necessário ou não suplementar? Tem idade mínima? Tem idade máxima? Quais são os suplementos mais adequados para a minha situação, para o meu objetivo? E hoje a gente vai ter esse bate-papo meio descontraído para levar essa informação a você aí, querido espectador. É verdade, é verdade. E para você ter em casa, né, que sabe um pouco do conteúdo, o que é suplementação, o que é suplementar. Será que são cápsulas? Será que são aqueles ingredientes que colocam uma alimentação acima do normal? O que é suplemento? Estamos passando por um momento aí de mudanças, né, principalmente a questão da imunidade, que é um assunto bastante abordado e que a gente vê o crescimento nas academias, pessoas que começam atividade física e precisam saber se realmente é necessário a suplementação ou esse tipo de processo, de procedimento, é feito só para profissionais que estão aí na rotina, né, aqueles profissionais de academia, se são eles as pessoas mais indicadas para o uso desse tipo de prescrição, desse tipo de acompanhamento com profissionais, né. Então, o doutor Laerte vai falar um pouco sobre essa importância para você que pratica atividade física ou até mesmo para você que quer cuidar melhor da sua saúde. Lembrando que suplementação não é medicação, não é isso, doutor? Exato. E suplementação, Biola, é sempre melhor indicado para um profissional de saúde, tá, gente? Não se auto-suplementa. E existem suplementos que a gente pode indicar, como, por exemplo, um multivitamínico, uma vitamina C, um zinco, que acaba sendo de uso tópico que você pode, ali, se auto-suplementar. Agora, existem suplementos, como, por exemplo, whey protein, creatina, cafeína, que a gente vai comentar aqui no programa, que você não pode exceder a dosagem X, tá, porque senão você vai ter efeitos colaterais, os quais não são tão legais. Então, gente, como o Biola estava comentando, suplemento é, sim, para indivíduos desportistas. O que são indivíduos desportistas? São indivíduos que começam a fazer alguma atividade física, tá? Sejam eles adolescentes, sejam eles adultos, sejam eles idosos. Inclusive, dentro da minha graduação, Biola, eu já tive experiência de, até indivíduos que nem sempre estavam numa atividade física, como, por exemplo, idosos, terem a suplementação de, por exemplo, creatina e terem resultados fantásticos, como, por exemplo, a manutenção da massa magra e efeitos positivos na sua cognição, evitando doenças como Alzheimer e preservando a massa magra como uma forma estrutural, né? Você sabe que, para idosos, essa massa magra de forma estrutural é bastante efetiva, para que eles não fiquem curvados e não percam a sua função motora, dessa forma, não prejudicando ali o seu movimento, cara. O que muito se fala, né, é a questão das comorbidades, né, como principalmente doenças cardiovasculares, né, como até mesmo a diabetes, são as mais comentadas, né. Então, assim, as pessoas que sofrem com esse tipo de cuidados médicos, eles podem também suplementar? Exato, Biola. Por exemplo, o whey protein, né, que é uma proteína concentrada que a gente vai já já falar. Quando você se alimenta junto a uma proteína, essa proteína, ela diminui a absorção do carboidrato. Eu, reduzindo ali a velocidade de absorção do carboidrato, eu diminuo picos de glicemia, ou seja, de açúcar no sangue, no meu intestino e, consequentemente, na minha corrente sanguínea, dessa forma, melhorando e promovendo uma saúde melhor para quem tem diabetes mellitus, por exemplo. As pessoas geralmente acham, né, e comentam, né, num olhar bem biomédico, que a diabetes é uma doença que só consegue controlar ela através de medicações. Mas, na verdade, não, né, doutor? Não, não, a gente consegue cuidar através de alimentação, né. Existem casos os quais estão graves, onde a gente usa a alimentação para atenuar os efeitos da diabetes, atenuar aqueles picos de açúcar no sangue e, sim, a medicação para ser um coadjuvante ali ao tratamento alimentar. Mas hoje a gente consegue prevenir a diabetes mellitus tipo 2, que é aquela adquirida, através da alimentação. Apenas a diabetes mellitus tipo 1, né, que é aquela que você já nasce sem, só para diferenciar aqui um pouquinho para o pessoal, tá, Piola? A diabetes mellitus tipo 1 é aquela que você já nasce não produzindo a insulina, tá, que é um hormônio qual coloca a glicose ou o açúcar para dentro da célula. E a diabetes mellitus tipo 2 é aquela que você adquire ao longo do tempo. E como é que funciona? Você reduz ali a sensibilidade à hormônio insulina. Então você continua produzindo a insulina, mas em compensação ela tem menos efetividade. A diabetes mellitus tipo 1, que você já nasce sem, você tem realmente que suplementar, tomar o medicamento da insulina. Já a tipo 2 a gente consegue controlar na alimentação e ter a medicação só como coadjuvante. Essas doenças que vêm de herança de cargas genéticas, né, geralmente esse tipo de comorbidade, doenças, acontece de acordo, né, as pessoas estão muito atreladas com a questão da idade. E hoje nós conseguimos ver que não, né, jovens já apresentam a tipo méllitus, né, tipo 2, né. Como é que as pessoas podem atentar para esse olhar por ser uma doença silenciosa? Por ser uma doença silenciosa, Piola, como a gente vem comentando já em diversos programas, cara, prevenção e exames bioquímicos, né. Hoje a gente pode se atentar, inclusive, por exemplo, não sei se vocês já viram aí, vocês estão em casa, aquela manchinha mais escurecida aqui no pescoço já é um sinal físico e visível que você está com resistência à insulina. Você vê, por exemplo, crianças com aquelas manchinhas, né, crianças que consomem altos tipos de alimentos ultraprocessados, como, sei lá, bat-gute, come aqueles fast foods, né, McDonald's, Burger King, não vou entrar aqui em marcas específicas. Mas você já vê aquela parte física ali, aquelas manchinhas aqui no pescoço que já são indícios de uma resistência insulina, que é uma predisposição à diabetes. Então, para você que está em casa acompanhando o programa Anta na Mídia, é um assunto bastante interessante, falando um pouco sobre a saúde, né, apenas informações para você se prevenir, porque o programa Anta na Mídia, TV Metrópole, tem esse compromisso cuidar de você e principalmente da saúde. Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta batendo um papo e aprofundando esse assunto. TV Metrópole, canal 16, a sua TV é com atitude. Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro, com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o dia das noivas e dia de festas, terapia capilar, esparro, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sex. Edivan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Adquira agora mesmo a sua máscara semifacial filtrante anatômica Máscara Líder. Possui duas camadas de fibra sintética e uma camada de meio filtrante, protegendo você e quem você ama. Atendemos atacado e varejo com várias cores para você escolher. Ligue agora mesmo, 998379355 ou acesse nossas redes sociais, arroba Máscara Líder e saiba como adquirir. Máscara Líder, a proteção certa para você. Já estamos de volta com o programa Tá Na Mídia e o assunto hoje é saúde em primeiro lugar. E se está em primeiro lugar, bater um papo aqui com o nutricionista Laerte Lobo, falando um pouco sobre essa questão de como melhorar essa sua qualidade de vida. Então hoje temos aqui alguns produtos, sem mencionar as marcas, mas falar sobre a importância para você que é profissional de atividade física, para você que é praticante também do exercício físico, saber realmente em que momento você pode suplementar. Como a gente tinha falado no bloco anterior, as pessoas diabéticas, eles podem começar a academia e de repente, as pessoas acham que as consultas são caras e já entrar principalmente no Whey Protein? Pode, pode sim. Eu costumo dizer que o Whey é uma porção de proteína envasada. Quando você consome a dose de Whey Protein, independente de qual for a marca, você está consumindo ali praticamente uma dose de Whey 100 gramas de frango. Então ele torna a rotina cada vez mais prática. Por exemplo, as pessoas dizem ter muita dificuldade em consumir proteína, levar um frango, levar um ovo, levar uma carne. E aquilo acaba sendo mais prático quando você usa a suplementação. Quando você pode usar ele pré-treino, pós-treino, no jantar, numa ceia, batendo com a vitamina. Então o Whey Protein vem com essa pegada de deixar a alimentação e a dieta proteica mais fácil. E a proteína, Biola, como eu falei para você no bloco 1, as pessoas que têm diabetes, por exemplo, ela reduz o pico de açúcar no sangue junto à alimentação e já melhoraria a sintomatologia daquela comorbidade. E outra coisa muito interessante da proteína é que além dela prevenir que você perca a massa magra, ela também consegue que você consiga ter mais saciedade. Então para aqueles indivíduos que sentem mais fome, fracionar a proteína ao longo do dia, tomar duas ou três vezes o Whey Protein, mediante a prescrição de um profissional nutricionista, acaba te gerando mais saciedade para esse efeito da proteína. Então é uma suplementação muito interessante. Então como usar? Eu posso combinar ele com que tipo de frutas, com que tipo de alimentos, ou simplesmente tomar ele puro? Pronto. Você pode estar usando ele simplesmente com água. Eu costumo dizer que ele fica um pouco pastoso, não fica tão legal. Então como eu prescrevo com meus pacientes? Geralmente eu prescrevo com alguma frutinha amassada, ou com alguma vitamina, batendo ele, leite em pó e a própria fruta. Agora tem que atentar, gente, só ao seguinte, o Whey Protein concentrado, ele tem lactose. Para indivíduos que têm intolerância à lactose, não é tão interessante. Para quem tem intolerância à lactose, sempre preferir o Whey Protein isolado, ou a proteína concentrada da carne, que também é encontrada em pó também. O único adendo seria isso aí. Mas ele batidinho com uma fruta, ele amassado com uma fruta e umas castanhas, já é uma ótima opção de lanche. Ele não está aqui, mas as pessoas sempre comentam também a respeito da creatina, né? O melhor suplemento do mundo, cara. A creatina, como ela funciona? E quando ela deve ser usada? Por profissionais e não profissionais de atividade física? A creatina pode ser usada para desde adolescentes até idosos. Por quê? Ela faz um acúmulo de creatina no nosso músculo, e esse acúmulo de creatina, ele gera hidratação muscular. Onde esse músculo vai ficar mais resistente, mais forte, e se ele for submisso a alguma atividade física, como uma musculação, por exemplo, ele vai te dar mais performance naquela atividade. E também para idosos seria interessante, mesmo não praticando atividade física, porque ele melhora a sensibilidade insulínica em correlação, melhora a parte neuronal em cognição, e previne a depressão de massa magra. Então, imagina para um idoso quantos benefícios a creatina traz diariamente. Qual a dosagem? De 3 a 5 gramas por dia, independente se você está treinando ou não. Uma das perguntas sempre comentadas é a questão da creatina prejudicar a questão renal. Isso é verdade ou é mito? Já saiu em diversos estudos clínicos, randomizados ou não, internacionais ou não, que ela não prejudica o nível renal, tá Biola? Isso falava-se muito, porque por ela ser um hidratante muscular, ela levar água para dentro do músculo, as pessoas pensavam que ela afetava os rins, tá? Mas se você manter... a única preocupação que você tem que ter ao suplementar a creatina é manter os níveis de hidratação adequados. E como é que eu faço esse cálculo? Muito simples, Biola. Quanto de água eu preciso beber? Você multiplica 0,4 vezes o seu peso. Então você consegue saber quantos litros de água você consegue beber no seu dia. 0,4 vezes o seu peso. Aí a pessoa tem mais ou menos... Mas o mais aconselhável, como você sempre fala e reforça, é a questão de buscar, antes mesmo de começar tudo isso, fazer a prescrição e um acompanhamento com o profissional. Exato. Isso aqui são dicas que eu falo muito soltas, né? Aquela dica individualizada, ela vai ser sempre, gente, prescrita para você e por você. O que eu falo é um consenso internacional. Mas cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, certo? Agora vamos falar sobre vitaminas, né? Tem as vitaminas hidrossolúveis e as lipossolúveis, aquelas que a gente precisa repor. Aqui você trouxe também uma amostra, né? Trouxe uma amostra de um multivitamínico. Aquelas vitaminas vendidas em farmácia de A até não sei o quê, né? Essa aqui é um exemplo dela, de A a zinco. Eu trouxe para a gente simbolizar. Isso tem benefício? Claro que tem, né? Porque a Anvisa, regulamentadora do serviço, antes mesmo de chegar ao consumidor, ela faz esse cuidado. Mas no olhar clínico, como é que você vê esse tipo de suplemento? Ah, eu estou com fadiga. Toma vitamina, né? Exato. Como eu te falo, Biela, geralmente eu recebo pacientes no meu consultório que eles não comem frutas e legumes, por exemplo. Então um multivitamínico desse, de A a zinco, para começar, é uma boa. Mas como eu faço na íntegra no meu consultório? Eu analiso os exames bioquímicos, vejo quais são as vitaminas e minerais que mais se fazem necessário naquele indivíduo, e aí assim a gente faz uma suplementação individualizada, mais assertiva para você, indivíduo que está se consultando ali com o profissional. Mas para você aí que está em casa, está se sentindo mais fadigado, não come tantas frutas nem tantos legumes, o multivitamínico de A a zinco se faz interessante por substituir e compensar aquele tipo de deficiência que você tem aí na sua alimentação. Uma das consequências também relacionadas principalmente à ansiedade e quadros depressivos é a carência de vitaminas, né? Principalmente as vitaminas do complexo B, né? Isso, as vitaminas do complexo B, Biela, como eu te falei, são vitaminas mais minuciosas, as quais eu consigo fazer dentro de um questionário, de um consultório, onde eu vou ver, cara, esse cara está com deficiência de serotonina, esse cara está com deficiência de dopamina, que são mensageiros químicos do nosso cérebro, que aí diz, ele está mais ansioso, ele está mais estressado, e aí a gente consegue ser mais assertivo na suplementação de quanto de vitamina B que eu estou passando para ele. Tanto a D, a A, a E, que são vitaminas antioxidantes também, e ajudam todo nesse contexto de ansiedade, depressão, né? Tanto de uma forma de tratamento, como também de uma forma de prevenção também, como a gente sempre bate aqui no programa. Então, para você que está acompanhando o programa Tala Mídia, no próximo bloco você vai ficar sabendo, a partir de que idade eu posso tomar vitaminas ou suplementar? As crianças também podem usar a creatina, as crianças podem usar o whey protein, os idosos, né? A qual ele comentou, a parte geriátrica, né? Como é a suplementação para eles? Então não sai daí não, o programa TV Metrópole aqui, ó. A sua TV Metrópole, o programa está na mídia na sua TV Metrópole. Conheça o Salão Edvan Rocha Cabeleireiro, com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edvan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o dia das noivas e dia de festas, terapia capilar, spa, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sexo. Edvan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Há 22 anos, a Fundação José Possidone Peixoto tem olhado carinhosamente para a população idosa. Somos uma instituição sem fins lucrativos e apoiamos e valorizamos a terceira idade através do nosso trabalho, oferecendo assistência em saúde, educação e cultura. Nossa missão é promover a garantia do direito dos idosos, o exercício da cidadania e a inclusão social, valorizando assim o envelhecimento e a qualidade de vida. A Fundação José Possidone Peixoto atende cerca de 200 idosos que duas vezes por mês se reúnem na sede da Fundação para a promoção de seus benefícios e seus direitos. A iniciativa é nossa, mas a causa é de todos. Fundação José Possidone Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Adquira agora mesmo a sua máscara semifacial filtrante anatômica Máscara Líder. Possui duas camadas de fibra sintética e uma camada de meio filtrante, protegendo você e quem você ama. Atendemos atacado e varejo com várias cores para você escolher. Ligue agora mesmo 998379355 ou acesse nossas redes sociais arroba Máscara Líder e saiba como adquirir. Máscara Líder, a proteção certa para você. Já estamos de volta com o programa Tá Na Mídia. Aproveitar e mandar um abraço a todos que fazem a panificadora Fino Sabor. A panificadora que está aí fazendo o seu café da manhã. Lembrando que a panificadora Fino Sabor tem os melhores pães, inclusive o melhor pão de coco da cidade. Esse pode confiar, é só ir na panificadora Fino Sabor parceiraça aqui do programa. Voltando ao assunto aqui com o Laércio Lobo, nutricionista funcional, um cara que tem um conhecimento, trabalha com atletas, trazendo um pouco sobre as informações através de suplementos e vitaminas. No bloco anterior falamos a respeito da suplementação para crianças. A partir de que idade a criança pode fazer o uso de um whey protein? Porque hoje temos, você que trabalha com atletas, muitas crianças já entram na prática esportiva. E para isso alguns nutricionistas, ou até mesmo os pais, eles veem a necessidade de querer dar essa nutrição. Porque as crianças não gostam de comer muito, esses alimentos mais saudáveis. E na verdade, cara, eu sou bem sincero para você, eu sou adepto, não sou nutricionista materno-infantil, como a gente chama, mas eu parto do pressuposto que criança não precisa tanto de suplemento assim. Ela precisaria de uma suplementação de vitamina, uma suplementação de mineral, caso ela não tenha uma variedade tão grande. Por exemplo, aquela suplementação de A a Z para ela, talvez se tornara interessante, mas sempre passando por um pediatra, ou um nutricionista materno-infantil, que já não é tanto a minha área. Mas assim, suplementação de whey protein, suplementação de creatina para criança, eu não vejo tanta necessidade assim, porque é um indivíduo que ainda está comendo bastante, tem uma variedade alimentar muito grande. Então assim, qual a minha dica para as crianças? É estimulá-los a comer mais frutas, mais legumes, mais verduras e alimentação in natura. Porque naturalmente ele vai desenvolver e o organismo vai pedir com que ele consome realmente alimentos de verdade, sem a suplementação necessária. Mas, caso seja dúvida de você, mãe ou pai, procure um pediatra ou um nutricionista materno-infantil, que ele vai saber te esclarecer de uma forma mais clara se o teu filho necessita. Mas, ao meu ver, como nutricionista esportivo que sou, não necessita tanto dessa suplementação. É, complementando esses cuidados também, tem as questões cardiovasculares, o que as pessoas também vêem muito através da internet, como você falou, os cuidados que você tem que ter ao suplementar propagandas da internet, muitas propagandas que estimulam. E tem duas que chamam bastante atenção, que é a coenzima, vitamina Q10 e também o ômega 3, né? Exato. Na questão cardiovascular. Exato. Quais são as orientações que você possa repassar para as pessoas que estão em casa, que queiram cuidar mais da saúde, fazendo esse tipo de suplementação? Pronto. Falando em coenzima Q10 e vitamina E, né? Eu sempre falo, no meu consultório, de uma cascata anti-inflamatória. Essa cascata anti-inflamatória, ela é composta pela vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, tá? E falando também de selênio, também que é um excelente antioxidante. E o ômega 3, aquele um dos mais comentados, né? Aí vamos falar primeiro da cascata anti-inflamatória, que é essa que eu te comentei, tá? Vitamina C, vitamina E, coenzima Q10 e selênio. São a cascatazinha anti-inflamatória, onde a gente encontra aí, a gente vê suplementação de vitamina C, né? Vê suplementação de vitamina E e D, que seria muito interessante. E coenzima Q10, que elas são lipossolúveis. Lembra que a gente comentou no primeiro bloco? Vitaminas lipossolúveis, gente, são absorvidas melhor com gordura. Então, o horário melhor pra você suplementar a vitamina E, vitamina D e coenzima Q10, seria depois do almoço. Bastante interessante pra reduzir o risco cardiovascular, como você bem comentou. E a vitamina C, aquela efervescentezinha que a gente combina, ou então até mesmo a laranja depois do almoço, já favoreceria demais ali a redução desse risco oxidativo, que acarreta no risco cardiovascular, que o Biola bem comentou. Já falando no ômega 3, Biola, onde que o ômega 3 atua pra melhorar a questão do risco cardiovascular? O ômega 3, gente, ele reduz o triglicerídeo. E o triglicerídeo, gente, é como se fosse o nosso vaso sanguíneo aqui, ele tá passando como se fosse água dentro de uma mangueira, e você tampa a mangueira. Então você imaginou quando você tampa a mangueira, seria o triglicerídeo tampando ali a mangueirinha e aumentando a pressão. Por isso que indivíduos que têm hipertensão tendem a ter problemas de coração, porque a pressão sanguínea ela vai lá pra cima. E onde é que o ômega 3 atua nisso aí? Reduzindo o triglicerídeo. Então ele tiraria esse barramento da vazão sanguínea e o seu sangue circularia sem pressão. Então o ômega 3, ele reduz o triglicerídeo e melhora a circulação sanguínea e consequentemente reduz a doença cardiovascular. Um dos produtos também bastante usados é o ginseng, né? Pra ansiedade, pra quem tem depressão, né? O que você traz a questão do uso do ginseng pras pessoas que praticam atividade física como pré-treino? O ginseng, cara, como pré-treino eu não aconselharia tanto porque assim, falando a ginseng ele melhora a cognição e melhora o despertar, né? O ginseng eu costumo passar pra pacientes que estão cansados mentalmente. É o panax ginseng é um medicamento manipulado que ele vem da medicina tradicional chinesa, né? A famosa MTC. Pra pré-treino o que é que eu costumo mais indicar, né? Já que você tocou nessa linha do pré-treino. Cafeína, beta-alanina, arginina. Que o que é que isso acontece? A cafeína, ela ativa a sua adrenalina e a sua adrenalina te deixa mais agitada pra que você consiga puxar mais ferro ou tenha mais gás pra treinar. A arginina consegue ser um vaso dilatador. dilatando os teus vasos eu consigo distribuir mais nutrientes no teu sangue e no teu músculo, tá? E a beta-alanina ela é tamponante muscular. Você sente aquela queimação no seu músculo quando você tá treinando, você tá puxando um ferrinho? Então, ela fazendo esse tamponamento em vez de sentir aquela queimação tu vai ter uma coceira muscular. É tanto que indivíduos que tomam essa beta-alanina relatam essa coceira na musculatura. Outra coisa que as pessoas buscam é a questão de equilibrar o sono, né? Exato. O que você diz da melatonina que era um produto que antes era de uso restrito e hoje está sendo liberado a venda desse produto? Cara, na verdade nós nutricionistas nós não podemos prescrever a melatonina, né? Mas a parte medicinal mas já vejo muitos pacientes fazendo uso próprio, né? Indo na farmácia comprando a melatonina. Por que que eu não sou tão a favor, Biola? Quando a pessoa usa melatonina ela desvia a curva do cortisol dela. O que que é isso, Laerte? Eu passo a usar melatonina pra melhorar o meu sono. Quando eu vou despertar geralmente esse hormônio cortisol que era pra me deixar desperto me deixar acordado ele não me deixa mais aquelas sete horas da manhã ele só vai aumentar lá pras dez horas. Então se eu uso esse hormônio melatonina eu não vou estar tão desperto de manhã como eu deveria estar. E as pessoas fazem uso contínuo de melatonina sem prescrição, sem nada então por isso que eu digo gente tenham sempre cuidado com o que vocês estão tomando e tenham sempre orientação profissional porque isso pode trazer consequências as quais vocês às vezes nem esperam, né? E como eu falo pra melhorar a qualidade do sono, Biola através de outros programas que a gente gravou a higiene do sono desligar todos os aparelhos temperatura adequada evitar alimentos cafeinados próximas horas do sono é muito mais interessante do que tomar somente a melatonina propriamente dita. É tanto que essa questão da imunidade desse estresse oxidativo geralmente que está acontecendo leva as pessoas ao desequilíbrio psicológico, né? Exato. Então assim como você sempre fala evitar o uso abusivo ou até o uso mesmo da auto-suplementação as pessoas chegam acho que é só colocar mas existe um cuidado por trás disso, né? Existe um cuidado até, por exemplo até o que a pessoa pensa que às vezes é besteira considerado besteira o uso da vitamina C, por exemplo quanto maior a dose a pessoa pensa que está fazendo um benefício mas quanto maior a dose menor a absorção e existe um limiar onde ela passa de antioxidante pra pro-oxidante pro-oxidante então você às vezes pensa que está fazendo um bem consumindo alta quantidade de vitamina C enquanto na verdade você está fazendo um malefício ali pra sua saúde É tanto que uma das coisas que as pesquisas aí ao mundo, né? foi o uso muito grande da vitamina D, né? que é um precursor do colesterol Exato, exato e foi muito o uso dela foi muito exacerbado principalmente na Covid agora, né? porque saiu muito estudo dela falando sobre imunidade sobre reforço da imunidade sendo que ela é uma vitamina gente, lipossolúvel ela é absorvida melhor com gordura e tudo só que pra sair do nosso corpo ela demora bastante e altas doses de vitamina D elas geram calcificação de órgãos moles como por exemplo o coração como por exemplo o pulmão porque qual é uma das funções da vitamina D? arrastar o cálcio pra dentro dos ossos e em excesso ela leva esse cálcio para os órgãos moles também como o coração e pulmão e assim eles perdem sua elasticidade o que pode causar querendo ou não uma doença crônica por causa dessa calcificação então tudo demais também às vezes é veneno é o que acontece muito as pessoas vão pra uma consulta né? aí qual é o seu pai? é cardíaco sua mãe é diabético aí já sai classificado e sem mesmo se preocupar que é tipo de alimentação quais os cuidados que as pessoas estão tendo com a saúde né? exato, exato e não necessariamente porque seu pai foi cardíaco ou sua mãe tem hipertensão que você vai ter né? pois então agradecendo a você que está em casa grande Laércio Lobo sempre aqui ao meu lado trazendo informações e tirando as suas dúvidas Laércio muito obrigado mais uma vez por este momento de você compartilhar conhecimentos para as pessoas que estão em casa eu que agradeço a sua disponibilidade gente mais uma vez pode seguir no Instagram aqui gente arroba Laércio Lobo que eu estou disponível para todos vocês e tirar dúvidas então pra você que acompanha o programa Tala Mídia continue na programação quase não sai continue na programação tem programa seguindo aí então não esqueça estamos nas redes sociais e também no Youtube programa tá na mídia nos segue lá e confere todos os programas que por aqui passam tá bom? TV Metrópole canal 16 a sua TV é com atitude